A ideia é todo mundo revoltado com a porra do estado Porque um imposto é caro e ninguém vê o dinheiro aplicado Policiais não são treinados, só porque o bonde é tirado Saca a arma pros coitados, sem nem antes consultá-lo Um movimento premeditado, cê acaba baleado Tu fica hospitalizado e no final dessa errada Eu fico revoltado Agora mato esse nerd na sagacidade Vou matar o West Castle na fase da puberdade É esse barulho aqui que eu faço Cê tá ligado que no verso só que tem o verso improvisado Moleque, cê tá na batalha errada, é sem compromisso Cê devia tá na disputa de quem vê mais do X-Video Porque é isso que cê vê Cê tá ligado que no verso não tem o R.A.P Moleque, eu faço o verso improvisado Cê tá ligado que o verso aqui é deporado Moleque, porque só forma da besteira R.A.P Cê tá ligado que no verso manda o verso aqui, tá ligado Meu mano, embolo na parada Já sabe que eu volto na improvisada Mata ele, mata ele, mata ele Você falou de X-Mindes, mas comigo que não tenta As mina que eu comi com 17 Cê não come nem com 50 Você só vai tentar Mas agora, parceiro, que você hoje não dá Até porque, parceiro, aqui você é vacilão Sueste, até porque é muito bom luz Pena que sua rima não Então presta atenção Cê falou que eu tô segundo escolha Tá ligado meu parceiro, agora cê não encolha Até porque eu percebi que você é muito otário Tô na feita, tô no time Reconhecimento do meu trabalho Cê tá ligado meu mano Agora pra cê vem Cuidado mano Você nunca venha me desprezer Até porque cê sabe mano Que eu não tenho hype Mas não ligo pra isso Isso é cultura e não é like Então cê sabe mano Se você é um bosta Nunca me importo com like Eu tenho uma cultura nas costas Carilho pra quem gostou da rima do Iago Já aqui Iago, primeiro round É, passa aí Vamos ver hein Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, 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 hip Então presta atenção Que eu faço no improvisado Vão choquei, apanhou tanto Que ele ficou chocado Então como assim Você perde pra mim Tá ligado na batida Passa, você é ruim Você rima antes do que eu Aqui sou o professor Eu sou a prova Que o aluno supera o professor Me importa essa atenção Você da era antiga Tá ligado Veio do vai Eu não viajei perdida Eu não sei o que você Vai dar sua vida Nessa greta Mas pelas espinhas Acho que só bate funheta Me faça essa questão Eu faço a gastação Mas eu faço meu princípio Aqui na improvisação Aê parceiro Tá ligado Você é o porto É o cara sem grana Pega as camisinhas do porto Então presta atenção Aqui é vacilão Já que não come ninguém Pega as camisinhas Só pra fazer balão Saca só Saca só O Pokémon evolui Essa é a fita Ele era o Chu Virou o Pikachu Depois que levou o Pica Esse é o que foi aqui Nossa sessão Tá ligado que o chaco é que chega pesado na sessão É isso, cê tá ligado é vacilão Homem com 17, seria válido se não fosse a sua imaginação Né moleque, cê tá ligado que no verso você é que pede black Minha viagem foi perdida, você explora Minha viagem foi perdida, te veio passar vergonha Esse que é o bagulho aqui no improvisado Cê tá ligado que no verso seu é decorado É isso que o zão, cê tá ligado eu vou agora Tá ligado que no verso o choque apavora É isso, moleque, você é nova escola Mas cê tá ligado que você envergonha a velha escola Aqui nesse bagulho sem tumulto Cê tá ligado que no verso o choque é vagabundo Barulho pro segundo, Valde Barulho pra quem gostou da rima do choque Iago Liu Kang, tudo, decisão do jurado Juntamente com a plateia Coach 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 Coach